A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, que é o período de 40 dias em que Jesus Cristo foi tentado no deserto. Quem vai conversar um pouquinho mais sobre esse período é o padre Antônio Alves, paroco da Catedral de Santo Antônio de Patos de Minas. Padre, existe a tradição de se fazer penitência, muito comum da carne vermelha, mas existem outros tipos de penitência? Bem, a penitência de carne vermelha, na verdade, entenda-se que é uma penitência de animais de sangue quente. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma penitência quaresmal, essa penitência é justamente sobre animais de sangue quente. Por quê? A gente pode comer o peixe, o peixe é um animal de sangue frio, a gente pode comer uma rã, quem gosta de cobra, por exemplo, pode comer cobra nesse dia de quarta-feira. É pelo fato de que um animal de sangue quente, a carne sustenta mais. Então, quando você come um peixe, um rão, qualquer coisa que seja nesse sentido, a fome vem mais rápido. Então, te ajuda, inclusive, a fazer a penitência. Então, esse jejum, essa penitência que a igreja recomenda e indica nesse dia de quarta-feira santa, de quarta-feira cinza, perdão, é justamente para nos aproximar daquilo que Jesus viveu no deserto, né? O seu sofrimento, a sua agonia, o período que ele foi tentado por lá. E padre, é comum, né? Muitas pessoas fazem na quarta e na sexta-feira. Já outras fazem durante os 40 dias. Qual que é a orientação por parte da igreja? Bom, a orientação por parte da igreja a respeito das atividades, das práticas quaresmais, é quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão é obrigatório. Para nós que somos católicos e estamos submetidos à disciplina eclesiástica, conforme nos orienta o Cânon 11 do Código de Direito Canônico, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, nós devemos penitenciar e fazer o jejum. E abster-se de carne vermelha ou carne de animais de sangue quente. No decorrer da quaresma, muitas pessoas têm a prática de fazer durante toda a quaresma. Nós temos que fazer uma penitência durante a quaresma. Tem pessoas que fazem na quarta e sexta-feira, já assimilando essa ideia da quarta de cinzas e da sexta da paixão. Mas o que a igreja nos pede mesmo é quarta de cinzas, sexta da paixão e durante todo o ano alguma forma de penitência às sextas-feiras. Essa é a disciplina da igreja. Claro que não pode ser menos que isso, mas a pessoa que quiser oferecer mais, ela pode estar oferecendo. Desde que tenha as condições físicas suficientes, condições de saúde, de idade, tudo isso aí também é levado como critério. Jesus e a igreja não querem extravagantes de nossa parte. Ela quer justamente que nós façamos algo que nos aproxime do sofrimento de Jesus, devido a sua entrega, uma entrega que liberta, uma entrega que salva, que nos tirou da mancha daquele pecado original, nos deixando o legado do batismo. Então, é o mínimo que nós podemos fazer para agradecer a Jesus por tudo que ele fez por nós. E padre, existe uma idade também para estar realizando essas penitências. Quais que são as idades? Isso, a idade é a partir dos 14 anos, já se exige que se faça essa dimensão penitencial e vai até os 60, quando se atinge uma idade que o corpo vai ficando naturalmente debilitado. Então, a igreja diz que ali já é opcional fazer uma penitência. Mas claro que todo mundo com o mínimo de esforço e tem amor por Jesus, eu sempre gosto de recordar isso, porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu não vou fazer porque a igreja aqui está mandando. Tá, a gente ama a igreja demais, mas tem que lembrar que o nosso primeiro amor é Jesus e por ele a gente deve fazer também o esforço. E para fechar, padre, é uma dúvida que muitos têm essa sensação de, na quaresma, é um período que fica aquele, é um sentimento meio pesado durante a quaresma. Por que disso, padre? Olha, se a gente parar para observar, o nosso povo, de um modo geral, se aproxima muito da dimensão do sofrimento. Assim, nós nos sentimos mais próximos do sofrimento do que das realidades mais alegres. Por exemplo, aqui na nossa cultura, sobretudo nessa região de Minas, na qual nos encontramos, mas Minas de um modo geral, nós celebramos melhor a quaresma do que o Natal. Já há determinadas regiões do Brasil, na Europa, que se celebra com mais eficiência, com mais alegria e com mais devoção o Natal do que a quaresma. Então, assim, é uma questão de configuração mesmo ao sofrimento. O sofrimento, realmente, ele se faz muito presente em nossa vida e quando sofremos, ele é mais intenso do que o momento de alegria. E depois nós nos recordamos mais do sofrimento do que dos momentos de alegria. Quem sofre uma dor sabe o que é sentir uma dor. Quem está passando agonia sabe o que é. Então, assim, essa ligação com toda essa questão, e tem todo um fator psicológico, claro que eu nem vou me aventurar a falar aqui a respeito disso, mas nos aproxima mais de Jesus, porque nos apresenta um Jesus que sofre e a gente sofre com ele. Quem já assistiu algum filme da Paixão de Cristo, alguma coisa relacionada, é realmente doloroso ver tudo aquilo. A gente tem uma empatia muito grande com relação àquilo. Então, acho que está tudo ligado nesse sentido.